Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. E muito obrigado pela vossa presença. Numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado, vamos dar início a uma homenagem dos seus amigos ao engenheiro José Gaspar. Eu considero-me um dos seus amigos, assim como certamente todos os que aqui estão. Tive com ele várias e longas conversas. Tive com ele a oportunidade de estarmos juntos em convívios solidários, em que ele, com a sua palavra, com a sua guitarra e com a sua boa exposição, não faltando a tal Andota, contagiava todos. Tive a oportunidade de lhe fazer uma homenagem radiofónica um mês depois da sua morte, nas rádios Açores Ai, Rádio Pico, Rádio Lheu da Ilha de São Jorge e ainda em duas estações dos Estados Unidos da América. Podem crer que esse dia foi para mim um dia diferente. Senti-me feliz e realizado por ter homenageado um amigo, um homem do pico e um homem do mundo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Já tinha saudades disto, por isso aqui digo, eu vim ver-vos face a face, matar saudades sem fim, porque se eu não as matasse, elas matavam-me a mim. Este nosso encontro tem três partes distintas, a primeira parte preenchida com um momento de fado, a segunda parte teremos aí um jantar volante e na terceira parte teremos aqui cantoria com velhas. E portanto, os de Alberto Fial e eu, vamos fazer aquilo em que em termos tauromáquicos se diz um mano a mano na apresentação deste espetáculo. E mais uma vez o fado será o pretexto para lembrarmos José Gaspar. Um picarote de mão cheia com quem mantive também uma relação de longa amizade, que foi salada no riso. Partilhei com ele muitas horas de palco, a cantar velhas, e nele sempre apreciei o humor requintado e a ironia inteligente. Lamentamos todos que o seu percurso tenha sido bruscamente interrompido, mas sabemos-lo dentro de nós, ele que foi um picarote singular e um companheiro autêntico e genuíno que iluminou as nossas vidas. É bem verdade. E é pensar nos bons momentos de convívio que com ele partilhámos juntos, que vamos começar este nosso encontro com uma guitarra intitulada Meditando-se. Vamos ouvir. E aí E aí E aí Música 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 Antes de ouvirmos os fadistas, vamos apresentar os músicos, na viola de fado, um florentino que foi polícia e hoje faz pedagogia rodoviária, o sereníssimo Isaac Silveira. Música 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 E agora sim, eu fui oficial e cavalheiro na Força Aérea e fomos tão bem tratados na base aérea número 4, o gentilíssimo Ulisses Rosa. Música 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 Ora bem, e já de seguida vamos ter uma nova fadista, mas permitam-me que antes vos diga que, classificado pela Unesco como Património Material da Humanidade, o fado é o nosso fatum, isto é, o nosso destino, a nossa tristeza em tom menor e a nossa forma de estar no mundo. E não há que ter pejo em assumi-lo como a nossa canção portuguesa de marca. A nossa próxima convidada canta o fado porque essa é a sua forma de perseguir a felicidade e o sonho. E canta o fado nas suas múltiplas facetas, o ciúme, a traição, o abandono, a vingança e, acima de tudo, o amor. O amor saudoso e melancólico, o amor feliz ou infeliz, ela é natural do feial e reside atualmente no pico, fez a sua iniciação musical na belíssima escola do Lugo, o nosso amigo Laurindo, na Felizia da Candelária e, graças a Deus, tem muito boa genética. E digo que ela tem muito boa genética porque, como sabem, desde há um ano para cá, o piropo passou a ser punível por lei. Não se pode dizer piropos. Se eu disser assim, ela é bonita... Qual é a diferença entre dizer entre um piropo e um galanteio? Se eu disser, ela é bonita, é um galanteio. Não vou para a cadeia. Mas se eu disser, ela é boa como a mim, vou para a cadeia. Portanto, estou aqui enchei chouriços para que vocês saibam que tenham muito cuidadinho a partir de agora. Por isso, ela tem... não é fiado, tem boa genética. E ela vai cantar o Fado Loucura, com música de Júlio de Sousa e letra de Federico Brito. E, nem às paredes confesso, com letra de Ferrer Trindade e Arturo Ribeiro. E música desse grande mandarense que deu pelo nome de Max. Senhoras e senhores, apetitosa como um fruto, fresca como uma rosa, o vosso aplauso para Mónica Jardimpa. Muito boa noite. Eu vou iniciar um fado frito da nossa amiga Espar. Um fado loucuro. São do fado. Como sei Viu um poema cantado O passado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas foi a alma a cantar As almas que se vão escutar Chorai, chorai Poetas do meu país Tropos da mesma raí A vida que eu junto ao morrer E se vocês Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como um som Esta voz Tão glorida Que a culpa é de todos vós Poetas na minha vida É loucura Posso dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Chorai, chorai Poetas do meu país Tropos da mesma raí A vida que eu junto ao morrer E se vocês Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como um som E se vocês Não estivessem ao meu lado Não estivessem ao meu lado Então não havia fado Nem fadistas como um som 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 da Horta, numa festa de Natal em 2010. Precisamente com o Stegaspar e com o Isaac Silveira e também com a Raquel Vieira. Há um ditado anglo-saxónico que diz que Every nice girl loves a sailor. E o problema da marinhagem nestas ilhas foi sempre isto. Esta gente vinha por aí abaixo e levava-nos as mulheres todas. Eu próprio fui vítima disso, não é? Na terceira, os cabos especialistas e nas touradas à corda, quando sabíamos que eram cabos especialistas, chegávamos ao pé dos pastores, deixa a corda, deixa a corda. Porque eles levávamos as mulheres todas. E aqui, este nosso fadista formou aluno à noite, no então liceu da Horta, e ele pronto, lá foi. Vem enganar mais uma faela, é isso? E ele aportou ao faela e lançou a âncora, apoitou e daqui é que já não sai mais. E por isso mesmo, ele vai interpretar o fado, o primeiro fado chama-se Recordações do Passado, com letra de Frederico de Brito e música de Francisco Viana, e depois vai interpretar o fado Nossa Senhora, e não Senhora, é Senhora, é mais filho, Nossa Senhora. A Senhora é um bocado relos, Nossa Senhora, com letra e música de Armando Machado. Estamos a falar de quem, José Alberto? Senhores e Senhoras, o vosso aplauso para António Dias. O meu pai tem uma fábrica de alfinetes. Concordo que me falem na severa, Pois nos seus tempos da era, mais que rainha do fado, Tentendo de lembrar outros maios, desses nomes imortais, Dos fadistas do passado. De ser a glória, de uma cesárea fadista, De uma Maria Vitória, de uma Júlia florista, De uma armadilha ou de fadistas, de uma Soutreza, Marceneiro, de uma Soutreza, de uma Soutreza, Dos poucos maldos que disse, Não posso mesmo queira, Esquecer a Maria Alice, Que raspar a minha ferreira, Depois nesta hora e santa, Lembrarei-se-lhe a gosta, A Amália e a Hermínia e a Iberta, De quem tanto o povo gosta. O dia acorda, Quando os mais novos acordam, São os pés que recordam, Como em tempos era o fado, E os de hoje, A vida alegre louçã, Tão de chorar amanhã, Com saudades do passado. Ninguém entende, Nesta aparência bizarra, Como é que a gente se prende, Às cordas de uma guitarra, Ninguém maldica, O fado de música, Que a vida é uma cantiga, Que nem toda a gente ama, E quando eu for velhinho, É de entreter, Bem sei, Ensinando aos meus netinhos, Os fados que já cantam, Talvez que vocês apontem, As nossas noites de agrado, Que lhes digam, Que lhes contem, Que também cantam o fado. Talvez que vocês apontem, As nossas noites de agrado, Que lhes digam, Que lhes contem, Que também cantam o fado. Obrigado. Recordações do passado. Infelizmente, Temos que recordar. É o que nos resta. Mas para o fado, Nossa Senhora, Como foi anunciado. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O amor é uma miragem Pode aparecer-te num pagem Ou transformar-se em alcópolis Pode aparecer-te num pastor E ser Deus nosso Senhor Tchau, tchau Depois de me aconselhar Que a velhinha coitadinha Desperiu-se e foi sem boca Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa Senhora Ora bem, o fato, como todos sabemos Tchau, tchau Tchau, tchau Meritriz na terceira é uma valhaca A partir do século... A partir do século... A partir do século XX O fato que começou a ser... Não devia ter dito isto A partir do... e depois foi o que aconteceu O 헤ar zit O passado é uma farinha que 출ajura E ela vai cantar o fado Franklin, com letra de António Sousa Freitas e música de Franklin Gurdinho. E depois interpretará um dos mais clássicos fados de sempre, fado Lenda da Fonte. Senhoras e senhores, grega no perfil, romana no busto, feia lense no caráter, o vosso aplauso para Suzete Saraiva. Que além do mais, daria uma bela gera para o meu pai. Hoje tudo atriste em mim Como se toda tristeza Emanasse o meu peito Um breve presagio do fim Que me sustenta a certeza De um coração já desfeito Um grande presagio do fim Que me sustenta a certeza De um coração já desfeito Que me sustenta a certeza Que me sustenta a certeza Que me sustenta a certeza Que em teus olhos se perdeu Que em teus olhos se perdeu Mas sem sorte me conhece Um coração descartar Que em teus olhos se perdeu Hoje a tristeza Não deixa eu dar seus longos traços no meu rosto descuidado Pois sem uma simples queixa eu vou voltar aos teus braços Para se cumprir nosso falo Pois sem uma simples queixa eu vou voltar aos teus braços Para se cumprir nosso falo Muito boa noite. Antes de terminar, eu só queria dizer que felizmente tive o privilégio de conhecer o Sr. Gaspar Mas infelizmente nunca fui acompanhada por ele Mas é com muito gosto que estou aqui em fazer parte desta homenagem Esteja ele lá onde estiver Sr. José Gaspar, faça de conta, pegue lá na sua guitarra E vamos cantar A Lenda da Fonte A Lenda da Fonte Maria do Monte Nascida e criada Bem cruzada Que fica de fronte da fonte sanhada A lenda é antiga Mas até a lenda é antiga Mas até a ponte Neste ao monte Uma rapariga Para beber na fonte E aquela hora Por ela marcada De noite ao dia O Chico da hora Bem cruzada Esperava a Maria Seguiam depois Vem juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejo A sede com um beijo Na fonte sagrada E um certo dia Como era esperada Nem cruzada Nem cruzada Não veio a Maria A hora marcada Seus olhos divinos Nascendo o show A aldeia rezou Tocada Tocaram os ciros E a fonte Segou E aquela hora Por ela marcada De noite ao dia O Chico da hora Bem cruzada Para a Maria Mas o Santo Deus Onde sejam Os seus céus Virou a sua verdade E diz-te no monte Que a velhinha fonte Segou de saudade Que a velhinha fonte Mas o Santo Deus Corceram-se os céus Virou-se a verdade Virou-se a verdade E diz-te no monte Diz-se no monte, que a velhinha fonte, segou de saudade. A próxima fadista é natural desta ilha e canta o fado desde 2005, precisamente numa festa na freguesia da Conceição. E estreou-se, nesse dia, cantando o fado Lisboa Menina e Moça, acompanhada pelo Isaac Silveira, pelo Zé Alvernas. Cantou no pico, acompanhado pelo Zé Gaspar, e já cantou para os novos imigrantes, quatro vezes, precisamente na América, a convite do Chico Ávila. Esta fadista tem uma magnífica voz e está também a dar os primeiros passos na guitarra portuguesa. Uma pequena nota é que, das nossas fadistas todas, três foram já vozes da marcha oficial da Semana do Mar. Foram escolhidas por um poeta graciosense, cujo nome agora não me recordo. E esta, particularmente, é afinadíssima, como disseste, é dona de uma voz bem calibrada e cheia de energia, e eu diria que, para ela, small is beautiful. As coisas pequeninas são sempre mais interessantes e nós, os pequeninos, somos mais penetrantes. Eu nunca minto ao sábado. Ela vai cantar Maria Magdalena, também conhecida por Fado das Horas, um poema de Augusto de Gil. Todos nós aprendemos o bate-bate, bate levemente, como quem chama de nós. E musicado por Lucília do Carmo, que por acaso era a mãe do Carlos do Carmo. E depois, O Careca tira a boina, com letra de Guilherme Pereira e música de Joaquim Nascimento. Estamos a falar de... Tânia Gonçalves. Vem cá, Tânia. Há aqui um pormenor importante, é que a higienização do microfone é feita, como estão a ver, elas trocam de microfone, porque a gente não quer que há vírus coisa nenhuma. É só para saberem que isto está tudo de acordo com a autoridade sanitária. Está bom? Estejam à vontade. Isto é porque, não me levem a mal, mas já que não há aqui criança, já acho eu, não havia preservativos para os microfones, portanto, teve que ser assim. E como estamos numa noite em que homenageamos um grande humorista, que é o José Gaspar, penso que se encaixa perfeitamente bem este meu aparte. Não levem a mal. Quem por amor se perdeu, não chora, não tenha pena. Quem por amor se perdeu, não chora, não tenha pena. Jesus só nos quis mostrar, que o amor não se condena. Jesus só nos quis mostrar, que o amor não se condena, por isso quem sabe amar. Não chora, não tenha pena, por isso quem sabe amar. Não chora, não tenha pena, a Virgem Nossa Senhora. Não chora, 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 não Da maior à mais pequena E de tanta que pecou Da maior à mais pequena Foi aquela que mais amou Foi Maria Maralena Aquela que mais amou Foi Maria Maralena Há pouco já foi dito Por alguns dos meus colegas do fado Que os fados que escolheram para esta noite Foram propositados Porque ele tinha as suas preferências Em cada um de nós E havia um fado que Portanto, Maria Maralena No fado das horas Era um desses fados Mas havia um que assim que eu me via Numa noite que me acompanhasse na guitarra Dizia-me assim Põe-se assim a coçar no bigode Tu vais cantar o meu fado, não vais? Eu disse Pois já de ser, já de se cantar E então eu costumava fazer esta brincadeira com ele E eu gostava imenso Desta partilha, desta troca de humor Entre o fadista e o guitarrista Coisas que às vezes Só se ouvem nos bastidores Mas esta nós transparecíamos cá para fora Que era o seguinte E agora o fado que eu vou cantar Os senhores que têm um bocadinho menos de cabelo Como o meu amigo Gaspar Não levem a mal O careca Eu faço um pistão de cabeça ao léu A chupidão Andar sem chapéu Mas se a moda pega Tenho que adorar Esta feca É o que é de rumiar A careca A careca A careca A tira a bola Que é nova A dentar Em cabelo Com a breca A tira a roupa A careca Que a careca Não tem pelo Vocês A careca A careca Eu visto a peceira Como a doceira A curvilho bem feito No meu стоит Atriz Com esta ferfeira Que a protocolar De greca E a vela sou e sou gritar Oh, careca, oh, careca, tira a boi Que é mal de andar em cabelo Escoveca, tira a tampa da careca Que a careca não tem pelo Oh, careca, oh, careca, tira a boi Que é mal de andar Escoveca, tira a tampa da careca Que a careca não tem pelo Oh, careca, oh, careca, tira a boi Que é mal de andar em cabelo Escoveca, tira a tampa da careca Que a careca não tem pelo Agora vou contar uma história Era uma vez um rapaz de 16 anos Que movido por um intenso desejo de aventura Fugiu de casa e alistou-se na Marinha de Guerra Portuguesa Com autorização da mãe e uma assinatura falsificada do pai Tornou-se fuzileiro naval e encontrou no mar uma escola de vida que lhe serviu até hoje O jornalismo, o humor, a música e a restauração tomaram conta dele e hoje O restaurante O Dinis, situado em East Providence, Rhode Island De que é proprietário, é um santuário de cultura gastronómica Por aquele restaurante passaram todas as celebridades de todos os quadrantes E no que ao fado diz respeito de Amália Rodrigues a Carlos do Carmo Em 1985 ele participou como cantor no filme Mystic Pizza Que deu a conhecer ao mundo a atriz norte-americana Julia Roberts Ele já esteve ao lado da Julia Roberts, aquele malandro E não deixou nada para mim Neste filme, podemos, no filme de Mystic Pizza Podemos vê-lo a cantar a sapateia E um fado de Carlos do Carmo Ele é michelense, ninguém é perfeito Tem viajado pelo mundo todo E é um apaixonado pelo pico Como sempre teve muita testosterona Casou quatro vezes Tem filhos, netos, um grande sentido de humor E canta o fado E ele para já vai cantar A Igreja de Santo Estevão Publicado por Fernando Maurício Senhoras e senhores, o vosso aplauso para o enorme, grande Dinis Paiva Onde senhoras estão? A Tânia viesse para aqui falar de preservativos Isso é que então nunca me passou para a cabeça Estamos a ser vistos aí nas netas Estás a ver a desgraça? Isto custa é entrar, mas depois consola Não tenho preservativo Ah, bem, eu precisava Eu, antes de mais, muito boa noite Os elogios que foram dados a mim São tantos que parece que Ora, bem, definir o Zé Gaspar É fácil Ou se gosta ou não se gosta E eu gostava Tínhamos os mesmos vícios Os mesmos gostos A música O álcool A noite As mulheres E o Zé Gaspar Tinha isso tudo E eu frequentava muitas noites com ele Particularmente nos Estados Unidos Em que ele foi variedíssimas vezes lá E tinha coisas de espectaculares Que só ele é que conseguia Eu recordo-me que um dia eu levei a um restaurante De tudo o que queres Olha o que é nítido Portanto, tudo o que come Como o que tu quiseres de marisco O meu passado dois dias Houve alguém que me disse É, pá, não levaste o Zé Gaspar ao marisco Então não levei Ah, mas diz que não levas Eu fiquei um bocado a chatear com ele Chamei o Zé Ó Zé Então levei-te ao marisco Que foste dizer ali Uma coisa que não Que ele não te veio Ah, o que é que tu querias Que foste dizer ali Que ele tinhas me levado Se eu dissesse Ele não me levava O Zé era assim Uma das pessoas Que a gente Já está Não tem problema Eu recordo-me também No Vancouver Uma vez No ano que estivemos lá Numa Como fatalização De picarota Em que O Zé Já com a idade E tinha coisas fabulosas Ele dizia que tudo Que era dele É que escrevia tudo Algumas não eram E eu recordo-me dele Mandar-me Uma chamada telefónica Duas semanas Antes de falecer Já com aquela voz Um bocado quebrada Diz-lhe assim Olha, vou-te contar uma coisa Que há muito tempo Que eu escrevi isso E eu mal sabia Ele que eu sabia Que tinha escrito aquilo Então o Zé dizia assim Direm isto Se a vida me castiga Deixa-me mover em paz Mas por favor Ninguém diga Que o Gaspar Era bom rapaz Era o Zé Uma forma de estar Na vida Que ou se gosta Ou não se gosta E eu gostava muito dela A filha está aqui A Sara Não está a Sara Bom amor Estás aqui A aventura do pai Transposto Ali para a casa A senhora Que era a senhora Pedir-me um dia Se pedia aos Estados Unidos Não Lembra-se disso Isso vem Comecei a dar direto sonhos Isto, aquilo Ah, eu não preciso de nada Mete-se num avião Chegou ao aeroporto Já não sei de onde New York Salvo erro Apanhou um autocarro E quando a deu por mim Ela estava a minha casa Portanto, é parecida Que o pai também Meia, já Que a doce eu Ora bem, então Vou cantar um fato de vitória Que é um dos fatos Que eu Engano-me quase sempre Que eu canto isso tudo Às vezes E a letra já me vai esquecer Porque eu tenho a idade O Zé A idade é a mesmo Os anos 145 Como eu São 75 Que cá estão E a gente já A mioleira já enfraquece De vez em quando Portanto, senhores Vitória em si O Zé O Zé O Zé Na igreja O Zé 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 destas noites bem passadas. Não há vincéis que não escrevam aquilo sobre o quadro destas noites bem passadas. Mal que batiam trindades reuni-lhe a faristagem no ramo da Santa Igreja. Mal que batiam trindades reuni-lhe a trindade e a faristagem no maro da Santa Igreja. Faristas, quantas saudades da velha camaradagem que já não há gaia vez. Faristas, quantas saudades da velha camaradagem que já não há gaia vez. São de Estivão, padroeiro, descercanto de alfa, faz um milagre sagrado. São de Estivão, padroeiro, descercanto de alfa, faz um milagre sagrado. que voltem ao teu cruzeiro que voltem ao teu cruzeiro e esses faristas são o que sabem cantar um farado. que voltem ao teu cruzeiro que voltem ao teu cruzeiro e esses faristas falam e que sabem cantar um farado. écbito Introducí-vos Ao conví территории descrevirmos o segundo Favo eu dou a palavra ao Isaac Silveira. Muito boa noite a todos Obrigado pela presença Obrigado Sara por estares aqui Sara como já foi dito é filha do homenageado nosso grande amigo Jair Gaspar Queria só dar aqui duas palavrinhas creio que já tudo foi dito mas para perceberem como é que isto surgiu foi do nada alguns amigos que se lembraram que o José por tudo aquilo que fez merecia esta singela mas sentido homenagem aqui estamos fazendo aquilo que ele gostava de fazer vamos continuar é um momento sentido como disse e creio que estão cá dá-me o coração e por amizade ao nosso amigo José Gaspar ele em termos físicos não está connosco está em pensamento e está um pouco dele aqui na pessoa da sua filha Sara Gaspar a quem eu chamava ao palco temos aqui uma pequenina conclusão para o vereador a gente se inscreva no nosso canal a gente se inscreva no nosso canal a gente só vai se inscrever no nosso canal temer a gente se inscrever a gente se inscrever então vamos lá me dar um pouco a gente se inscrever Obrigado. 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 Foi a melhor fotografia que eu encontrei para... Não, é tão contrário. É assim. Quando eu encontrei para fazer... Foi com Viola. Eu conheci o teu pai há 36 anos e nunca ouvi-te com a Viola. Mas este... Eu acho que ele ia durar. Eu acho que ele ia durar completamente. Com todo o rosto que eu ofereces. Não? Ok. Obrigado. Aplausos 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 Parabéns. O Diniz vai cantar o segundo fado. Antes disso, permitam-me só que vos diga que... Havia uma coisa no Gaspar que eu, como ator amador ligado à comédia, gostava muito. É que o Gaspar não tinha só piada. Ele sabia dar os tempos certos, os silêncios, as pausas, que é muito importante no humor. E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele. Nas muitas horas em que cantámos velhas em cima do palco. E ele tinha uma coisa que eu nunca me esqueci, que ele dizia assim... É, não é, brincam coisas sérias. Diguei coisas sérias a brincar. Isto, para mim, foi... Está aqui um tratado. De qualquer maneira, quero que saibam que se este homem tivesse vivido na América, Diniz, seria um homem ligado à stand-up comedy. Portanto, ele tinha todo... Durante 20 minutos, ele fazia o seu espetáculo. E, pronto, era isso que eu vos queria dizer na questão do humor, porque não é humorista quem quer. Para fazer humor, e o Diniz é um grande humorista, é preciso a subtileza, os tempos, os silêncios. Para terminar a sua atuação, vamos escutar Canoas do Tejo, com letra e música de Frédico Brito, na voz do nosso Diniz. Vamos ouvir. E a Sara também seguiu as pisadas do pai, também engenheira. Não é? De Madalena, não é? De cá onde você fala de Madalena. Agora, o meu pai adorava as famas. Canola, de Valeia Guida, Vens, tu cais da Nibeira, E há em flota, que anda perdida. Sem condenar a companheira, O vento sopra nas franhas. O sol parece um branco. O Tejo baila com as vangas. A ilha enchei a um fantasma. O Lobo leque da Braga da Grande Briga, O adventures do Tejo baila da Igreja. E as moragas, que ela tem. Canoa, por onde vai, se algum barco te abaltoa, nunca mais volta-se ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vai, se algum barco te abaltoa, nunca mais volta-se ao cais, nunca mais volta-se ao cais, nunca mais volta-se ao cais. Canoa, não vá com o mar a corral. Canoa, Canoa, conheces bem, quanto à norte pela brua, quantas toques tens boa e as muralhas que lhe abatam. Canoa, por onde vai, se algum barco te abaltoa, nunca mais volta-se ao cais, nunca, nunca, nunca mais. Canoa, por onde vai, se algum barco te abaltoa, nunca mais volta-se ao cais, nunca mais volta-se ao cais. Canoa, por onde vai, se algum barco te abaltoa, nunca mais volta-se ao cais, nunca, nunca mais. Por onde vai, se alguma barco te abaltoa, nunca mais volta-se ao cais. porque a gente precisa de... Parece que isto não é ao pessoal, só dois de vocês é que pagaram, é preciso pagar o jantarinho volante que vem a seguir. Se não tiverem dinheiro, hoje é o dia mundial da poupança, sabiam? É o dia mundial da poupança. Mas pronto, não se esqueçam de... Eu agora suponho que se... não sei se me estão a ver... É chegado aquele momento, sabem que isto havia uma surpresa hoje. E, portanto, é chegado, se calhar, o momento de eu desvendar... Não sei se o ecrã já está na sua posição correta. Eu vou fazer aqui uma pausa, encher um bocadinho de chorizos, que é para ver se isto corre tudo bem. E, portanto, vamos desvendar esta surpresa que preparamos para esta noite. Eu começo por dizer que se trata... Se trata de uma pessoa que é dotada, não sei se é homem ou se é mulher, mas é dotada de talento, sensibilidade e bom gosto. E posso dizer que esta pessoa está bem longe daqui e parece que vai-se far-se a acompanhar por um grupo de amigos. Também posso dizer que ele está... A música está no seu código genético. É picaroto. Ninguém é perfeito. Estudou no Liceu da Horta. Esteve na Casa das Papagaias enquanto esteve cá a estudar. E o Kerst, lembra-se da Casa das Papagaias? Bom, e aos 15 anos de idade ele já sabia que queria ser cantor e músico profissional. Andou por Lisboa, de editor em editor, a tentar a sua sorte e a levar comportas na cara. E migrou para os Estados Unidos da América e foi o melhor que ele fez, porque aí sim teve sucesso. Construiu, consolidou uma carreira que o tem levado a viajar pelo mundo, por todo o mundo. Cantor, compositor, produtor musical e multi-instrumentista, em direto. Já posso anunciar ou ainda não? Posso? Faria? Ou faria? Ou uma salva de palmas para o Faria, que é o maior. Faria. Senhoras e senhores, em direto da Califórnia, ao vivo e a cores, peço o vosso aplauso para Chico Ávila. Obrigado. Senhoras e senhores, em direto da Califórnia, ao vivo e a cores, 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 a cores Oliveira me convidou a participar nesta linda iniciativa, eu não me pude resistir. Da impossibilidade de estar aí presente, convidei alguns amigos, que também eram amigos do José Gaspar, e cá estamos nós, tão longe, deste lado, aqui deste lado, a relembrar um homem que tinha muito orgulho em ser português, açoriano, e picoense, picaroto. Andou pelo mundo com a guitarra debaixo do braço, e carregava com o pico às costas, sempre para cantar a sua terra. Deve-se sem conta, o amigo José Gaspar dizia-me, não queria passar por este mundo despercebido. Eu queria agora agradecer a presença dos meus amigos, tem aqui o grupo de amigos que vieram para estar hoje aqui com a gente. Queria agradecer a presença deles. Há, muito em especial, o meu companheiro das Patestices, o meu amigo Manoel Escovar. E também queria agradecer a presença de um amigo, do amigo João Machado, que fez questão de estar hoje aqui com a gente, e também era muito amigo do José Gaspar. Está aqui o João Machado. Uma salva-talmas para o João. Hoje, escolhi dois temas que o Gaspar cantou milhentas vezes. E quem o conheceu, certeza que o ouviu cantados, numa altura ou noutra. Então, aqui vamos. Não venha esta tarde, esse todo bom carinho, sem nunca fazer alarme, Não venha esta tarde, esse todo bom carinho, sem nunca fazer alarme, Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Meu coração ainda não arde, o entorno é por mim. Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Tu sabes bem, que eu vou para uma mulher, 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 E eu só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso pelo medo, Em todo dia, meu amor, Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Não venha esta tarde, eu penso a Deus no fim. Agora gostaria de enviar um grande abraço para todos vocês aí no feial, Paristas, músicos, apresentadores, organizadores e toda essa gente na plateia. Bem-ajam e parabéns por esta linda iniciativa. O próximo tema que eu vou cantar tem letra do próprio José Gaspar e músico do famoso Max. O Gaspar falou várias vezes que eu devia cantar este tema. Ora, eu nunca o cantei até hoje e agora sinto pena não o ter feito antes dele partir. Talvez ele, neste momento, está a ver e a ouvir a gente. Um brinde. Para o Miguel Gaspar. Tem que ser com um vinho tinto. Aqui vai um brinde com o Miguel Gaspar que não passou despercebido. Ah, o nome do brinde? Ora bem, este tema eu ouvi-o cantar milhares vezes e como eu disse, eu queria que eu cantasse porque eu gostaria de cantá-lo enquanto o homem foi vivo e agora tem pena realmente isto. Mas é demais. Será que eu gostei muito? O Lendo da Ilha do Pico Além da Ilha do Pico A Vida da Sontine O teu sonho não é rio Pois a paisagem fusa Com canções inundantes Sobrei o espacelinho Origens parentes E origens leianos Que em que fazem seus brindos Pico, pico Virador dos sonhos A tua terra é rio O mais curto dos amores Terra brinda Como tu não há igual És joia de vida És joia de Portugal Os teus mistérios cinza, tu Siga-te e estudeçado Estou em alguns tormentos A fonte rejeitado Porém, a vida é relata A vida é relata A vida é relata Sem voar Ombulhos de risada Ombulhos de risada Ombulhos de risada A vida é relata Ombulhos de risada Ombulhos de risada Como tu não há igual És a joia preferida Nas joiaz de Moçubal A vida é relata Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar És a joia preferida, as joias do tomão Obrigado